Música Esquerda 2, longa e enrola, 10 Direita 2, longa tarde, 30 Direita 4, curta a fundo, 50 Esquerda 2, curta menos tarde, 50 Ligero topo, 40 E atenção, a esquerda 2, muito curta menos, 40 Muito curta menos, 40 Direita 1 mais, direita 1 mais, 50 Esquerda 3, muito curta mais, 60 Esquerda 3, muito curta mais, 60 Ligero topo, com a esquerda 2, curta mais e 10, 30 Direita 1, longa, rapa, com a arinhão, 40 Topo pela direita, 20 Esquerda 2, longa, tarde e sai a fundo, 80 Topo, 40 Para direita 1, tarde e 2 vezes Longa, esquerda 4, curta Perdeu 1, tarde e 2 vezes, longa, esquerda 4, curta Direita 5, curta, 20 Com a esquerda 4, muito curta a fundo, 30 E atenção, a esquerda 1, curta no muro, não corta Com a direita 5, 20 Esquerda 3, fecha em estreita Com a direita 6, 20 Direita 5 Com a esquerda 3, muito curta E direita 3, curta mais, 20 Direita 3, muito curta menos, 20 E direita 1, curta 20 Direita 1, curta 20 Esquerda 3, curta a fundo, 20 Direita 5, a fundo 30 E atenção, direita 2, fecha em grade, 80 Fecha a grade, 80 Esquerda 4, curta menos, 60 Direita 3, longa mais, 150 3, longa mais, 150 E atenção, vira, a esquerda 1, curta mais e não alarga Esquerda 1, curta mais e não alarga, 50 Esquerda 6, 20 Esquerda 3, mais, 60 Esquerda 3, mais, 60 E atenção, a esquerda 2, muito curta, menos Esquerda 2, muito curta, menos Para a direita 3, curta, 40 E a esquerda 4, curta Para a direita 3, curta, 10 A travada, esquerda 2 Esquerda 2 Para a esquerda 3, curta a fundo 30 E a esquerda 4, curta, menos Com a direita 4, 20 A travada, direita 1, longa Direita 1, longa, 20 Esquerda 4, curta, 20 Direita 3, curta Com a esquerda 4, longa, 20 Direita 2, mais, 5, 20 Para a direita 1 e 2 vezes na ponte 2 vezes na ponte Para a direita 6, 50 Esquerda 3, curta, menos Esquerda 3, curta, menos 20 Direita 4, 2 vezes E fica a travar, 15 Para a esquerda 2, curta, menos 20 Direita 5, fundo, 30 E a esquerda 2, curta, menos Fica 15 Para a direita 3, curta, mais, do muro, 40 Esquerda 4, fundo, por fora, 20 E para a meta Pero Abertura